O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o motorista que atingir 20 pontos na Carteira Nacional de Habilitação no período de 12 meses tem o direito de dirigir suspenso. Agora, com a nova lei, o Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina fica obrigado a fazer a notificação de suspensão no mesmo ano em que a pessoa acumula os 20 pontos. Caso o órgão não informe o motorista até o dia 31 de dezembro, o processo contra o condutor será arquivado. A nova regra, sancionada na semana passada, prevê ainda que infrações não notificadas pelo órgão desde 2012 sejam suspensas. Tiramos um incômodo e uma espada da cabeça de milhares, centenas de milhares de condutores que tiveram a pontuação incidida em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 não tiveram no momento oportuno a cobrança desses pontos feitos pelo DETRAN e agora estavam tendo a carteira suspensa de forma retroativa. A lei sancionada pelo governador Raimundo Colombo, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa faz com que esta pontuação seja prescrita e, portanto, o DETRAN deixe de cobrar esta pontuação com a consequente suspensão da carteira. É um avanço e não é uma impunidade, até porque os motoristas foram multados, pagaram a sua multa e estavam à disposição para terem também a pena acessória. O texto prevê ainda que o DETRAN deve notificar o motorista que chegar em 15 pontos e está prestes a perder a carteira. O órgão também deve criar um mecanismo que emita os alertas online. Para o futuro, eles terão, sim, que ter muito cuidado com o trânsito, porque o excesso dos 20 pontos imediatamente acarreterá na suspensão da carteira, o que é o que prevê o DENATRAN e, por isso mesmo, nós não legislamos sobre trânsito. Nós regulamos o direito do DETRAN cobrar a pontuação no ano em que ocorre a multa em Santa Catarina.